Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Ae, voltou? Ae, subiu 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 Mano, não dava Porra Tava travando, rapaziada, a minha live Oxi Oxi Não, não, não O cara Não acredito, mano Puta que pariu, mano É, é, é Como é que eu piloto? Vou morrer, ah não, doido Deixa eu marcar o doutor, né Ai que eu morro Ae 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 Morri Opa, rapaz Não morre não, rapaz Puta que pariu Puta que pariu, mano Cadê meu piloto, meu irmão Olha Olha, meu Deus do céu Meu irmão Meu piloto vai cair lá de cima, será? Ae, abo Ae, abo Ae, abo Ae, abo Rapaz, mancho Cadê o homem agora? Oxi Oxi Minha carroça Oxi 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 Vou chamar aqui Meu irmão, cadê o meu Meu piloto de balhão Meu Deus, cadê meu amigo Acho que a internet do homem caiu Estúdio, vídeo Nunca não Vou pegar esse balão e vou tentar Deixa eu ver aqui Já que eu tô aqui Vou me matar com esse balão Gostei, gostei 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 O putaria, mano Mentira, baita De quem é esse balão, mano Mentira, baita Mentira É mentira É mentira Baita Vi não Vi não Eu vi que tu sumiu aqui do nada Tem certeza Tenta entrar aí, mano Deixa de onda Vou deixar aqui Vou deixar aqui valentão, animal Vou sair de cavalo, então Vixi Aí tu Aí tu Tomou ban Eita 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 baitola Vou sair Como é que eu desço, rapaz Vou sair, vou sair, vou sair Ah, Maria, homem Diga isso não, rapaz Vou deixar aqui Vou deixar aqui mesmo, é Vou deixar bem aqui, ó Eita, eita Ah, mas tu foi banido mesmo ou não? Já saí, baitola Já saí, já saí Chamar meu cavalinho Vem pra cá de cavalo, rapaz Deixa fluir Esse dialeto Mentira, baita Tá frescando, mano Deixa de onda, baita Prazer Pensei que tua internet tinha caído Que tua live parou, mano Cerrou a live Do nada Ah, não Tua internet caiu Internet, eu lose Ah, 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 não Ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Não, acho que ele não é mudo não, ele só tá com pau na boca, chabô. É, mano, o que é? Não pode brincar não aqui com o meu amigo? Posso não? Pode não. Pô, toma aí na lama. É o matar, chabô, é o matar, chabô. Tá tucutuco nele. Tô brincando, tô brincando, é porque é primo, é primo. Por isso que eu faço isso. É meu primo, chabô. É chegozinho, ó, é chego aí, ó. É. Ah, rapaz, tá... Ah, rapaz, tá bom, chabô. Ah, é isso, cara. Pô, é maluco. Pô, você é sênior aqui de Valentine? Pô, não jogou na lama, homem. Não, é não, é não, é não. Ô, dá pra limpar não, rapaz? Você? Hum? Você é sênior aqui de Valentine? Não, senhor, sou oficial junior de Hoodies. Ah, tá, não, porque eu nunca tinha te visto por aqui, ué. Ih, rapaz. Não, é que meus superiores tão tudo ali, ó. Ah, tá certo. Ah, todo mundo ali é de Robles? Ah, chabô, é boy. É, tudinho. Ah, tá certo. Te julgo, chabô, eu não deixava. Eu tô bem vendo que eu não tava vendo ninguém aqui desconhecido. Pois é, eu sou o quê? Te julgo, chabô. Eu sou oficial aqui de Valentine. Aham, só que eu não tô de ponto de batida, não. Só fui... Tava agora pegando o pé de lobo aí. Vou dormir. Nossa. Esse aqui é o cafetão, chabô. É, chabô. Eu não tava me comendo que é, chabô. Rapaz, você já... Você conhece o Nobody? Ô, rapaz. Tá me chamando, ó, chabô. Ah, não, mano. Ô, chabô. Falei com ela aí, rapaz. Pra pegar a mão de ó, chabô. Chabô. Tá me chamando pra ver a mão de ó, chabô. Eu tenho um sabonete chachota. Quanto é um sabonete chachota? É, eu... Cinco dólares, chabô. Ah, é melhor pra mão de ó. Acho que eu não tenho de volta, eu tenho de pau, chabô. Só uma coisa boa, rapidinho, um sabonete chachota. Ô, mudinho. Ô, mudinho. Ela tá querendo... Tá querendo tá falando contigo aí, rapaz? É. Tá... É, filho. Vamos se divertir, chabô. Ó, é que eu, chabô. Tamanho, chabô. É, eu deixei te falar, rapaz. Já compro cadeira de roda, chabô. Pessoal, refú. Ei, tu sabia que tem um latrel aí, né, rapaz? Tá filho dele, né? Não, você tem o latrel, o cara é nervoso, cara. De um jeito, eu arrumava uma confusão aqui. Ih, rapaz, o latrel é o seu latrel? É, o latrel. O latrel que é... Pô, não lembro de funcionário de alguma fazenda aí. Ó, Bu, essa roupinha sua tá muito branca, cara. É, rapaz. Ei, rapaz. Ei, é, doutor, rapaz. Deixa o doutor, rapaz. Ô, doutor. Ô, doutor. Ô, não deixava, não. Ei, tá bonitão agora, hein? Ai, ai, ai. Você já comprou o sábado do Tio Chota? O que é isso aqui? Vai me dar 15 dólares ou eu acho misterioso? Chabô. É o cara que eu acho misterioso. É? Ei, chabô. É, mas esse mundo é fuleirão, mano. Esse mundo não dá não, rapaz. Não dá não, rapaz. Entrou, entrou na... Deixa o cara passar o meu óleo, chabô. Cadê ele, chabô? Tu tá com ele dentro da caixa, rapaz. Ele tá dentro da sua caixa aí, chabô. Você tem, chabô. Oi, oi. Cadê ele, rapaz? Que isso? Ah, rapaz. Chabô, o que é que chabô é chabô? Qual que é? Eu vinto lá em cima, rapaz. Qual que é? É, você gostou, chabô. Ei, 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 ei. Ai, 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 ai. Chabô. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, chabô. Ai, 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 ai. Eu acho que meu cavalo morre no final de semana. Ai, 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 ai. Ei, mano, não dá não. Ei, mano, vem logo pra cá, mano. Tu caiu bem aqui perto. Puxa teu cavalo aí pra cá. Oi, chabô. Esse cara é muito bom, né? este é... advogado gel, 45 acabaram de te seguir valeu advogado advogado fiel Meu syllables eu cheguei as falas eu falei com eles alguns policiais esse policial barrigudo eu vou me pegar mano dá não mano dá não vai esses caras o meu Deus do céu só pra mim tô quase chorando olha a boda mortal tem como trocar não com 10 não ó o xabo ai xabo ai xabo ai xabo ai tu pode fazer a outra misteriosa xabo oi Ronaldo oi xabo vai la mano manda os cansa vai deixar a gente na mão irineu vou cara que eu cago em canal desde 2 horas da tarde eu to tentando entrar na cidade ta mal entrando oi xabo ta mal entrando de serviço esse homem ta complicada no meu tempo tinha uma musica ai fica de gracinha ameaça da boa ai xabo não fala ai xabo xabo vai fala vai 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 iva vale vai ele quer ele quer gás misterioso xabo ferra ei entroставля xabo não dá não tem que entrar lá para os médicos lá de ruídos rapaz essa aqui é nova não se preocupa e vai me dar 10 dores você vai me dar 10 dores joga de material é rapaz ameaçando o chabu aqui rapaz Tá nem pro presunto do almoço, Xabu É, rapaz, é, Xabu Xabu, vem aqui, vem aqui, Xabu, vem Olha esse aqui, Xabu Xabu, vai me dar dez horas Uma caixa misteriosa, Xabu Eu vou te dar, né Tu que vai me dar não, disse, cara Xabu, não, Xabu, pesca a vida moranga Xabu Pesca a vida moranga Xabu, eu vou fazer com esse caba aqui, Xabu Vai me dar dez horas, uma caixa misteriosa Xabu, tropeçou na pica, Xabu Ali, Xabu 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 não pega na cadeira não, Xabu 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 Não dá não, Xabu Ó, Xabu, que o praga ruim, Xabu Cara, eu não acreditei quando ele chegou E ele mandou lá, seu filho É, eu vi Me marcou ainda Ah, marcou eu também É, eu vi O cavalinho ali, rapaz O cavalinho já foi de ralo, rapaz É, Xabu Dizê-lo que amanhã tá voltando com seus braços fortes Tá doido, cara Você quer me dar 20 horas, uma caixa misteriosa Cavalo, Xabu Tô vendo que ele vai voltar mais arteiro do que já era Ele pediu eu pra coloquei na cavalaria Vem aqui, Xabu Vem aqui, Xabu Vem aqui, vem Gostou da caixa misteriosa, Xabu Gostou da caixa misteriosa, Xabu? Não gostei nada Xabu, Xabu, vira, os caras misteriosas, viram Olha essa, Xabu, olha Olha a caixa misteriosa Dá pra falar com essa caixa misteriosa É É a caixa misteriosa do cão, isso aqui, Xabu Mostrei a caixa misteriosa, oi Achei Ai, Xabu Ai, Xabu Ui, Xabu Ei, roupa branca tá preta agora, rapaz É, não, é marrom, Xabu Dá o tônico, Xabu Ai, Xabu Peraí Peraí É brincadeira, Xabu Olha a brincadeira, Xabu Só tem uma mudimé, Xabu Não pode brincar, não Ei Ah, não Olha aí, mano Achei a burra Não, com a caixa, é com a caixa Achei a caixa Monta aqui com a caixa Fui eu que ensinei buscar, abaixa a burra Porra, Xabu Olha a caixa Eita Tá vendo aí? Foi Tu tá vendo lá não? O xerife lá, rapaz Ele vai mais rápido, rapaz, olha os pulos que ele dá Vai Tô sem energia, peraí, deixa eu dar uma Deixa eu chamar ele aqui Chupa cu, Xabu Chupa cu, Xabu A boca aí Esse é meu cavalo, Xabu Vem aqui, vem aqui, eu vou delinear nele Olha lá, viu Meu cavalo chegou ali, olha Aí ele aí, chegou Olha aí Ei, mano, olha aí Não está caindo para a cidade, lá para o final Ei, mano Ameaça o Xabu, não dá, rapaz Xabu É É Vamos, o cavalo quase morreu O Xabu Chupa cu, é mesmo violente Oh Xabu Desce, desce Tá bom, agora pode descer daí Bota a caixa e vem pra cá, vem Xabu Não sei se tá sem caixa aí não, homem A caixa, a caixa Como é que fala a caixa A caixa, Xabu A caixa, Xabu Ah, é boné, Xabu É 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 Rapaz Para a caixa, Xabu É É É É É É É É Porque ele tá com defense de fábrica Xabu É é porque o outro ele só fica tacotando meu deus patuxa olha eu te abordo mas rapaz como é que você falou em? um acaso surpresa ou um doll rapaz? você vai me dar vistosa um acaso misteriosa um doll ou um acaso misteriosa você me da um doll rapaz eu ouvi você dizer que queria caixa misteriosa oxe não acredito não mano xabu 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 Como é que eu tirei essa caixa, chabu? Põe, põe, chabu. Você tá difícil, hein? Deve sair, chabu. Ô, rapaz. Chega o bebê. Deixa o carro sair, ó. Ih, rapaz. Vamos ver se não consegue abrir. Bora, chabu. Bora, chabu. Pera aí, chabu. Deixa eu ir aqui. Você vai dirigir, chabu. Até ruim é você que pegou. Não, rapaz. Não vou, não. Então não vou, não. Você tem chave da delegacia. Você tem moral, chabu. Tenho não, rapaz. Vai, rapaz. Chabu o atalho dos policiais, chabu. Bora, chabu. Bora, chabu. Chabu pra onde, misera, chabu? Bora pra ruim, chabu. Deixa eu ir tocar isso aqui no meio do matagal, chabu. Me tocar o quê, chabu? Isso aqui no matagal é pra amastar, chabu. É o cemitério, traz o rolo. Rapaz. Isso aqui não dá pra passar a mão não, chabu. Eu tô só escondendo a carroça, chabu. Você vai passar a mão, chabu. Chabu não passa a mão não, chabu. Só olha. Só olha. Não dá não, não dá não, rapaz. Tá coisado, chabu. Chabu só tá aqui, nem ver o que tinha. Mas não dá não, chabu. Você tem um monte de placa, chabu. Mas tem não, chabu. Chabu, vai para usar ela, chabu. Vai para usar. Vai lá, chabu. Onde, chabu? Espera, chabu tem que achar uma rota alternativa, chabu. A raposa não comeu o cu dele, chabu. Cuidado, chabu lá na fazenda do norte, chabu. É, chabu, chabu. Satanás tá puxando o pé. Cuidado, lá eles tá estrupando, riu, chabu. E aí, chabu. É, chabu. Satanás chegou que puxar o outro, porra. Alô, chabu. Deu nada, chabu. Deixa o balão, chabu. Cadê o balão, rapaz? Esse balão eu tenho que falar, rapaz. Não pegue ele, não, rapaz. O que é? De quem é, chabu? Eu acho que é dos senhores celestiais, chabu. É? É, chabu. É, chabu. Eu tava tanto para dar um teste, chabu. Rabu, deixa ele aí, chabu. O chabu ia dar um teste nele, chabu. O chabu ia dar um teste nele, chabu ia dar tudo, porra. A gente ia parar de sair no novo México, chabu. Ia parar de sair no novo México, chabu. É, acho que o velho já olhou tudo, chabu. Do nada, chabu. Do nada. Não piscar de olho que eu tava lá no meio, chabu. Ó, chabu. Ó a cuiris aí, chabu. Vai achar o ouro. Vai, chabu. Vai, chabu. Olha aí, ó. Tá abaiando, chabu. É, chabu. Tem que trabalhar hoje em dia, chabu. É, não, chabu. Olha aí, olha aí. Opa, opa. Passa a mão, chabu. Tu é doido, chabu. Passa a mão, vai, chabu. Tô fiscado pela polícia, chabu. É, chabu. É, chabu. Achei pronto. Chabu vai falar o quê, chabu? Porra nenhuma, chabu. Chabu, tu tem que ser médico de rua, chabu. Chabu, vai pra lá então, chabu. É boa, chabu. Eu tô lá, não tem ninguém, chabu, que eu conheço, chabu. Ô, chabu. Lá, lá, nós tá lá toda hora, todo momento, chabu. Chabu conhece muito o povo do... Lecoado, né, chabu. Vale tá lá e hoje não, chabu. Ok, chabu. Mas lá você vai conhecer que é muito povo mental, chabu. Tratamento lá é toda hora, chabu. Só se você prometer matar dezesseis, chabu. Chabu, chabu, rapaz, fica levantando. É tu, porra. O que foi, rapaz? Eu não sei não, chabu. Musquei, chabu. É, bobe, saca, você é boa, chabu. Ei, chabu, não, chabu. Vai me desmaiar e te desmaiar aí, chabu. É, chabu. A puta em poder, chabu. Poderes demoníacos, chabu. Que aí, chabu? Conta pro padre, chabu. Vai tacar fogo em mim, chabu. Vou te colocar aí na forca, chabu. É, acaba forqueiro, ó, chabu. Chabu, é... Chabu, tu... Tu é... Tu é bruxa, chabu? Não, é raparigueiro só. Não me considero ainda esse gênero, chabu. É só raparigueiro, chabu? É, chabu. O que que significa aí, chabu? Do verbo raparigar, chabu. É o que? Do verbo raparigar, chabu. É, chabu. Da miséria, chabu. Ei, chabu. Ei, filoto, chabu. Ei, chabu. Oi, chabu. O que é raparigar, chabu? Conhece a rapariga, chabu? Não, 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 não. Conheço não, chabu. A rapariga é aquele que dá o brinquinho, chabu. O dinheiro, chabu. Ou não, né, chabu. Depende. Ai, não tem o ver aí, chabu. É, é o que dá dinheiro, né? É, chabu, é. Ai, o que é que tem ela, rapaz? Ai, é chamada... Ih, rapaz, ali, ali, rapaz. Você vai roubar alguém? Não tem nada pra roubar, chabu. A boi é médico, qualquer coisa, chabu. Não, chabu, é FB, chabu. Botou essa carro, se abandonou nada, chabu. É, tem que entender a manha, chabu. É verdade, chabu. É, o segredo, chabu, é você botar uma camiseta, chabu, branca, chabu. E na hora da noite, o caba só bota a roupa toda branca, chabu. Tá bom, chabu? É, chabu. Tá, tá pra disfarçar, chabu. Ai, os caba, azul é o que? Não, é tesoureiro, chabu. Não, vem cá. Ai, chabu. Chabu. Tá igual a mudinha, rapaz. Bora, chabu. Entendeu, chabu. Você sai do meio, já, chabu. Acabou o freio, chabu. Faz merda, chabu. Vai lá, bô. Ô, putaria, mano. Chabu. É, ô, chabu. Olha, ó, presente de médio. Vamos levar pros treinador lá, chabu. Vai lá, chabu. Ei, chabu. Treino na minha carroça, chabu. Eles treino na carroça, treino, chabu. Tem esse cavalo só, chabu. Carralo de pau, chabu. Que é cavalo de pau, rapaz? É o cavalo que é de pau. É, chabu. Olha aí, ó. Tem o cavalo e tem a carroceira que é de pau, chabu. Ei, chabu. Não vai não, chabu. Que zé, chabu. Ah, lindinho, matou. Matou. Oxe, quem foi esse? Indivíduo, rapaz. Chabu, é muito fico, raparigo. Acabou, deixa, chabu. Ô, chabu. Acabou, acabou. Acabou a carroça que eu peguei emprestada, chabu. Desceu? Acho que ia chamar a carro... É, miséria. Peguei a carroça empreitada, chabu. Ficou salvo, pô. Já vi que o problema não é meu, chabu. É, brecha, deixa, chabu. É, amor. Deixa eu ver se eu tenho que fazer carroça. Acho que não tem, não. É, amor, amor, amor. Não, não, chabu. Não precisa ajeitar, não, chabu. É, amor. Não precisa ajeitar, não, chabu. O problema é de quem era da carroça. Não sei, não, chabu. É, amor, amor. É, amor, amor. É, amor. Vai, amor. Vai, amor. É, esmeralda, acho que é isso. Abu. Vai lá comigo, lixo, no chamada. Bora, chabu. Bora lá, rapaz. Xabora, chupacu. Sabe no chupacu. Bora lá, chupacu. Aba, aba. Fazer uma vez o chamado aqui com o médico. Bora lá, chabu. Deixa eu ver onde é mesmo aqui, xabora. Vou alertar. Alerta pra lá, chabu. Mano, não dá, não dá, mas se... Esse mundinho aqui é uma cena, mano. Tá muito longe, chabu. É, só falta cinco, mil quilômetros, chabu. É, xabora, lá na ponta, chabu. Ih, rapaz. Ih, xabora. Abrega, xabora. Olha, barra, xabora. Como é o nome do cavalo, xabora? É o chupacu, xabora. É, rada, xabora. Aba, dá, xabora. Meu nome é o chupacu. É, xabora. É, xabora. O chapuco é o reto. Meu irmão, não dá, velho. porra a sua a 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 opa a 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